A produção de grãos no Brasil para a safra 2010-2011 deve ultrapassar 161 milhões de toneladas. Os números são da Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a Conab, a produção continua batendo recorde, com o aumento de cerca de 12 milhões de toneladas a mais que a safra passada, que chegou a 149 milhões de toneladas. Soja, milho, algodão, feijão e arroz foram os principais responsáveis pelo crescimento da safra, ao lado da boa influência do clima. E um levantamento do IBGE, também divulgado hoje, prevê em julho uma produção de mais de 158 milhões de toneladas. Uma safra 6,2% maior que a safra recorde de 2010, que chegou a 149 milhões de toneladas. Ainda de acordo com o IBGE, a área a ser colhida este ano é de quase 49 milhões de hectares.